Aqui é a Secretaria de Promoção Social Aqui é a Secretaria de Promoção Social Quer dizer que promove atendimento social Integra a pessoa com os direitos sociais Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida Rehabilitação também Tudo! Promoção Social Você conhece um tal de Mateus? Mateus ali, é o nosso decepcionista É o decepcionista Está atendendo um pouco aqui E aí Mateus, dá um abraço para a dona Betânia A senhora já conhece ele Está sendo bem atendida, tá? Tocinho Tocinho de porco Tocinho de porco Mateus atende bem aqui? Mateus atende bem Depois eu vou perguntar, atende bem ele? Atende bem Eu vou fazer agora uma pergunta genérica Ali está o R, não sabe de nada Vou perguntar uma genérica agora O antal de Josi Clayton já atende aqui já? Josi? Várias vezes Várias vezes Várias vezes Bagunça que é uma beleza Como é? Bagunça que é uma beleza Bagunça estrela tudo aqui Ô Josi, que é isso papai? Está fazendo desordem na delegacia, é? Ô Mateus, quando o Josi vier aqui Estou falando bem pertinho de vocês, viu? Não deixe fazer bagunça não Porque o prefeito não gosta, tá? E ainda tem um tal de um vereador Matheus Tem um vereador Matheus Passa aí Matheus Passa Eu encontrei ele ali, dê um abraço pra ele Um abraço